Olá você, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Venditelli e eu sou a Maísa Venditelli do canal Família Venditelli. E hoje aqui, olha, a gente já garante que está bem cedo, o sol está amanhecendo. Onde que a gente está? Hoje nós viemos conhecer a famosa Praia da Comporta. Pois é, pessoal, confira esse incrível lugar que a gente veio conhecer, mas antes de qualquer coisa já deixa o like aqui do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o 4K para você acompanhar o nosso passeio na mais alta resolução, na mais alta definição de imagem possível, combinado? Combinado! Então, roda a vinheta! Aí está, pessoal, Praia da Comporta. Aqui a gente consegue ver que tem um vasto estacionamento. Esse primeiro aqui é para ambulâncias, logo em seguida para gestantes, tem para cadeirantes. O nosso carro está ali, olha lá, perto do aquele gatinho. E olha só para cá, é bem grande o estacionamento, está vendo? Bem grande mesmo. Aqui a gente já consegue reparar que tem um lugar até para parar a bicicleta e também tem um lugar para tomar banho. Olha aí, tem para lavar o pé, banhos, está vendo? E aí já tem regras, claro, então eles pedem para não usar shampoo, né? Vou tomar banho aqui. E mais ali na frente vai ter algumas regras do que é permitido e do que não é permitido na praia. Por exemplo, aqui está dizendo que é proibido cavalo, que é proibido gato, cachorro, pássaros. E ali naquele caminho de lá é apenas viaturas para abastecimento de um restaurante que tem ali. Então a gente não é permitido nem andar a pé e nem andar de carro. E olha quem está ali esperando, sentadíssima, plena. Olha, a gente tem que aprender uma coisa. É, a gente não, todos vocês e nós também. Fica aí uma dica valiosíssima, tá pessoal? Mesmo no verão, leve blusa de frio para a praia. E nós estamos morrendo de frio aqui. A gente saiu de Castanheira do Ribatejo, estava calorzinho. Chegamos aqui 18 graus. Lua ainda está no céu aí acompanhando o nosso passeio. Olha aí que beleza. E vamos conhecer aqui, né? A gente não conhece. Mostrei, o sol está bem ali, amanhecendo ainda. Olha, como eu sempre falo, né, do acessibilidade, essa praia aqui é bem acessível. Tem essa rampa aqui. Não tem escadas, né, Maísa? Então dá facilmente para alguém que tem algum probleminha aí de locomoção, alguma coisa no sentido de precisar de uma cadeira de rodas, ou andar com auxílio de bengala, muletas. Dá para vir aqui nessa praia sem maiores complicações. Pelo menos até aqui esse trecho que a gente está, ó. Pode olhar aqui para trás que está tudo bem plano, bem organizado. Não sei como que é lá para frente. Ali a gente se depara com o restaurante. Ali a gente se depara com o restaurante. E olha aí já um aviso da conservação da natureza, né? Eles falam que essas dunas, elas estão em recuperação. E eles pedem para todo mundo colaborar, utilizando aqui esse espaço que a gente está andando. Que é esse espaço de madeira aqui. Olha aí, praia da comporta, não pode fazer fogueira, não pode acampar, não pode trazer pet, não pode jogar lixo. Algumas informações aí da praia da comporta do município de Grandular. Aqui é o famoso termômetro, né? Que o pessoal controla aí o Covid. Então, eles avisam aí se você está podendo entrar ou não na água. A gente pode ver aí que isso é uma data do dia anterior. Então, a gente, ainda ninguém veio atualizar. Ali tem outro restaurante. E aqui a gente já se depara com um monte de chapéuzinho, como fala aqui em Portugal, né? Chapéu, um monte de guarda-sol que você possivelmente consegue aí alugar sem maiores dores de cabeça. Realmente, é lindo aqui. É uma praia bem extensa mesmo. E é uma paisagem, assim, deslumbrante, gente. É bem legal mesmo. Ó, a primeira fila do chapéu, máximo de três pessoas, custa 35 euros. Mais duas cadeiras. A segunda fila do chapéu, né? É 30, terceira, 25. E o privado, que deve ser esses grandões, esses quadradinhos aí, 120 euros mais duas cadeiras. Das nove às dezenove. Bem salgadinho o preço. É, não é tão barato quanto parece, não. E aí tem essas passadeiras, passadiças aqui. Tá cheio de aviso ali atrás, dizendo pra tomar cuidado, que ainda tá em recuperação as dunas, então... E tem lixo por tudo quanto é lado, né? Olha lá na frente, aquelas partezinhas azuis ali, tudo lixo. A praia é bem conservada aqui. Olha que delícia. barulhão do mar. Tem umas gaivotinhas ali na frente. Pelo desenho do mar, nessa areia, eu digo que esse mar puxa muito. Me corrija se você conhece aqui. Mas se o mar, se a praia tá aqui, e aqui de repente já cai, já tem essa caída, é sinal que o mar vem e puxa bastante aqui você pra dentro dele. É a impressão que eu tenho. Então se você conhece, comenta aí e me fala se eu tô errado dessa minha impressão. Bonito aquelas montanhas do lado de lá, né? Olha a gaivotinha aí, ó. Que bonitinha. Eu acredito que aquelas montanhas ali é Setúbal. É? Eu acredito que seja. Tem placa de Setúbal pra aquele lado, né? Em tudo quanto é lugar aqui na estrada. É. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá frio, viu? Eu e a Marisa, a gente tá tremendo de frio. Tá arrepiado os dois. É, gente. Esse lugar é belíssimo. É muito bonito mesmo. Muito bonito mesmo. E a areia é bem fofinha, bem limpinha. Apesar de dizer que não pode pet, eu já vi algumas pegadas de pet ali atrás e outras aqui de gaivotinhas, ó. Olha aí, ó. A prova. Que a menininha passou por aqui. A dona gaivota. Frigina, as regras dos humanos, hein? É. A única peculiaridade também eu achei dessa praia é que é um cheiro... Eu li que parece que tem uma plantação de arroz aqui próximo. Então, eu não sei se esse cheiro é da plantação de arroz. Mas não é um cheiro muito agradável, não. Não é cheiro de alga. Isso eu garanto. Mas é suportável o cheiro. É, não é nada demais, não. Mas tem um cheiro diferente, né? É. No começo tava bem forte. Agora acho que a gente já acostumou. É. E tem essa passadiça, né? Que eu gosto bastante dessas passadiças que tem aqui nas praias. Geralmente, na maioria das praias tem. E ela é bem fácil pra se locomover. É. Eu achei essa praia muito organizada, muito bonita. Muito bonita mesmo. Tem placas ali explicando em três línguas diferentes. Português, francês, inglês e alemão. Então, ó. O que que tá explicando essa praia? Que daqui pra cá você não pode abrir seu guarda-solzinho. Por quê? Porque tem esses guarda-sóis aí, né? Esses chapéus que são da praia. E daqui pra cá pode. Zona de chapéus de sol. Zona de você conseguir abrir o seu guarda-sol aí sem maiores dores de cabeça, sem maiores complicações. É algo bem interessante mesmo que na maioria das praias também tem. Tem isso. E o legal é que se você fica nessa área que é paga, as pessoas não podem colocar coisas na sua frente. Então... É, não pode ter guarda-sol nessa zona aqui da frente. Então, se você compra pra ficar aqui, ninguém vai te atrapalhar a sua visão pra frente. É algo que vale a pena, né? É bem interessante. uma praia belíssima, hein? Maravilhoso mesmo. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O sol tá me cegando um pouco. Pera aí, deixa eu conseguir proteger. Coitada. Espero que vocês tenham gostado. E agora o recado da doutora Maísa aqui. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe o seu like aqui, tá? Curta o nosso vídeo. Joinha pra cima. Não esquece que é o joinha pra cima. Deixe o seu gosto aqui. Comente o que você achou. Também dê sugestões do que você gostaria de ver no nosso canal. Compartilhe com seus amigos e familiares. Como eu falei lá no início do vídeo, pessoal, todos os nossos vídeos eles são gravados em 4K. Então não esquece aí de ativar essa funcionalidade pra você sempre assistir a gente na mais alta resolução e na mais alta definição de imagem possível. Que esse passeio aqui, essa paisagem, compensa muito ver em alta definição, não é não? Verdade. Compensa bastante. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.